Catedral de Notre Dame Estamos aqui num domingo de manhã A fila é imensa pra entrar Enquanto a gente espera Meu pai está tentando chamar os pássaros Com um pedaço de pão A fila é imensa pra entrar Muito legal, né? Muito legal Hoje temos um dia mais bonito E mais quente do que ontem Porém a torre aí foi um dia mais chuvoso mesmo Uma visibilidade menor Os pássaros estavam fazendo um banquete ali Catedral de Notre Dame Mãe! Alguém quer ver aqui? Alguém quer ver aqui em trás? Não, amanhã é de sol de outono em Paris.